oi galera tudo bom com vocês hoje estou aqui com um cenário que eu tô na casa da minha avó e você deve estar perguntando na casa da sua avó como assim hoje estou aqui no espírito santo da serra estou aqui com esse cenário aqui todo novo porque o meu tio Tompa Parave ele foi esse cenário pra mim tá gravando pra mim um beijo pra você e vou lá se inscreva no canal dele não deixe de se inscrever é Tompa Parave TV vai lá ó tem modelo de fio mas eu não vou dar spoiler você tem que ir lá se inscrever Tompa Parave TV muito bom lá perfeito e hoje estou aqui estou aqui é para gravar um vídeo que eu tô pintando que é um vídeo meio diferente eu vou explicar primeiro depois eu mostro as coisas que estão aqui é assim um vídeo assim é eu vou pintar esse desenho de três cores aí eu venho da hora e pego as três minhas cores só que aí é eu sozinha e eu tenho vou mostrar algumas coisas que eu ganhei aqui então bora lá ó gente a primeira coisa que eu quero mostrar a gente eu esqueci se inscreve no canal deixe o like tá bom gente porque aí o canal vai crescendo e vocês aí vão ficar ficando mais confortáveis aqui né então bora lá olha gente é essa mociva aqui olha muito linda de Framingo que você já vai perceber que meu copo também é de Framingo porque eu também eu já amava Framingo eu tenho essa mociva há dois anos e eu amo Framingo eu tenho no meu quarto eu tenho muitas coisas de Framingo né antes de Framingo ficar uma moda né aqui ó temos Framingos olha Framingos bem aqui aqui tem um um compartimento eu tô eu eu tô eu tô eu tô eu tô pra cá pra você ver o que amarrador nem sei se é é coisa de pintura essas coisas aqui tem um compartimento aí aqui tem dois lados que eu vou botar a garrafinha aqui tem esse lacinho aqui que é de uma roupa que soltou e eu botei aqui mas que eu vou me tirar e botei em outro lugar aqui tem outro compartimento que é aquele grandão né gente ó outro compartimento que é aquele grandão gente porque aqui tem muito mato e ainda só não tem isso aqui eu já tenho dois anos né gente isso aqui eu não ganhei né então eu tenho dois anos aqui a gente tem uma coisa muito interessante que ela fazendo aqui eu marco minha rotina ela é de escola mas eu eu marco minha rotina mas ela nem nem começou ainda né olha vamos ver aqui e vamos ver que que temos né aqui ó estamos em deixa eu ver aqui que estamos vou falar pra vocês então no dia 1 eu não marquei nada no dia 1 vamos ver não marquei nada no dia 1 mas aqui eu marco a minha rotina e ela é muito fofa de unicórnio gente que fofo ela tem esse negocinho pra marcar qual dia que você tá é só você abrir e marca no dia que você tá e é de unicórnio eu já tinha comprado ela faz um tempo antes de comprar o material eu não trouxe o meu material se eu tivesse trazido eu já iria mostrar pra vocês olha muito linda ai tem gente tudo aqui que tem nada a ver que a minha avó ela comprou pra fazer suco pra gente já levou pra praia gente eu gostei muito muito fofa muita muita bondade do meu avó muito fofo que é tipo assim é pra gente pra praia porque aqui tem bastante praia tem praias da caraípe né como eu disse eu tô em espírito da terra e gente é muito fofo gostei muito coisa bem colorida né gente vocês sabem que eu gosto de coisa colorida ai também tem essa bolsa do Mickey muito fofa gente porque eu gosto muito do Mickey muito linda eu sou o Mickeyzinho eu sou o Mickeyzinho eu sou o Mickeyzinho eu gosto muito dela ela tem alça e dá pra botar aqui muito fofa então essas foram as coisas que eu mostrei aqui agora chegando pra bebida e vamos lá pintar né vamos lá eu vou pintar esse desenho aqui esse daqui desenho então vamos lá agora pintar olha gente então como eu disse eu vou né venda vou 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 pegar essas coisas quero essa quero essa ai pessoal que eu desrubei gente essas duas gente eu desrubei gente aqui no meu canal tudo atrapalhado mesmo ai gente deu coberto mas acho que eu peguei essas três cores aqui olha a amarela a varanda e a onde ficou rosto acho que é rosto vou botar tudo aqui gente porque aqui tem bagunça tem que ter aqui uma borrachinha se você quiser né pegar tipo uma borracha batom depois eu explico mais pra vocês então vamos lá se eu pegar essas três cores então vamos lá esse é o desenho então bora lá eu vou pintar o cabelo de amarelo amarelo neon isso é o que eu tenho visto eu gosto de usar amarelo normal será que esse daqui veio com amarelo neon ai gente tem vezes que eu canso de pintar gente todo mundo gosta de pintar só que tem vezes que eu canso porque dói a mão ai muito canso tipo essas coisas de pintar mas não tem problema né gente aqui no meu canal você encontra brincadeiras derrubações igual eu derrubei muitas chapalhadas brincadeiras muitas coisas legais aqui no meu canal você encontra tem várias coisas legais né gente e o meu tio aqui tá fazendo favor de gravar pra mim né meu tio Winnie maravilhoso tá fazendo favor de gravar pra mim né muito obrigada tio por ter me concedido essa alma aqui pra você poder gravar pra mim nada a ver gente ai eu vou pintar a florzinha aqui olha como é que essa vela tá ficando eu vou pintar a florzinha aqui de laranja ai gente eu recomendo muito você fazer tipo botar numa vendinha sua rotina mesmo que seja uma vendinha de escola bota é muito bom esse daqui de 2019 e é muito bom você se organizar assim eu me organizo com muito esportite sabe lá as coisas que eu mais gosto esportite eu me organizo muito com essas coisas de esportite aqui em cima ai eu vou saber a matéria que é essas coisas vamos lá o vestido eu vou pintar nessa cor aqui acho que vai ficar bem bonito porque aqui não tem aqui não tem muita coisa pra pintar né eu acho que vai ficar bem bonito eu acho que vai dar até pra pra misturar cores não vai dar não vai dar tentei misturar amarelo com laranja e gente não se esqueça que eu faço um vídeo tipo assim como é que é vamos ver um vídeo de eu misturando as cores deixei no comentário ai gente desculpe os barulhos que eles passarem aqui porque aqui tem tem muito mato não é mato é tipo prança árvore tem um pé de coco ali gente ó tudinho de bom é bom que fala aqui e também aqui no meu canal vocês vão ficar ó tudinho de bom aqui no meu canal e aqui tem um cachorro aqui Fred o cachorro tá ali bem peludinho amo ele até trouxe um presentinho pra ele amo muito o Fred eu adoro gente olha vocês vão perceber que uma frase eu falo muito muito alto mesmo porque eu dou um civic aqui as vezes eu dou um pitipack as vezes tem gente falando tem 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 que tem visita aqui visita não gente tem um monte de pessoas aqui na casa da minha avó os meus três tios minha mãe minha irmã eu minha avó muitas pessoas o cachorro né que é um um e meio não na verdade o cachorro é um meio o cachorro é um meio e se desculpa tá porque a mesa aqui ela tá um pouquinho sensata né ver se consigo arrumar a gente aqui tem instituições tem porque eu já rodei o meu negócio é que tem instituições tem só pra gente só é porque eu fiz com muita força e olha que machuinda que eu fiz com muita força mas é que ele não tem escutado eu também era do motil mas eu não acabei não ela tava bem suvelinha mesmo porque o motil sabe nessa coisa que eu tava de trabalho então cuidado vento mas eu não lavo também não porque eu sou muito marinha brincadeira aqui tem muitas diversões vamos lá ó gente como é que tá ficando agora eu vou pintar aqui uma coisa extraordinária gente que vai ficar muito bom sério vai ser a coisa mais criativa ó que nem ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado. Gente, olha, eu já terminei, eu já terminei de fazer esse desenho, né, e, gente, eu acho que ficou muito bonito esse desenho, né, eu acho que ficou bem bonito, então, eu já vou fazer outro desenho, né, então, esse daqui foi o primeiro desenho que eu fiz, né, então, gente, vocês vão ver aí o segundo desenho. Bora lá pro segundo desenho, vem um pouquinho, gente, que eu vou dar uma pausa, um pouquinho, vou dar uma pequena pausa, tá bom?